A gente tinha uma expectativa totalmente diferente do campeonato, né? Não imaginava que ia passar por essa situação. Mudou totalmente a situação de todas as equipes, né? Parece que no Atlético Mineiro também apareceu alguns casos, eu acho que vão acontecer alguns casos na América, porque o surto tá aí, tá acontecendo, não tem como fugir. Mas futebol masculino, futebol feminino. Até agora a gente foi o mais prejudicado. Então a gente tinha uma expectativa de dar sequência no final do Brasileiro, porque desde a minha chegada eu acho que a gente entrou numa crescente, né? Tão invicto até agora desde que eu cheguei. Então eu tava bem motivado com isso, né? De mandar sequência nesse final de ano. Lógico, respeitando todos os adversários, mas com foco em ser campeão. E a gente não perdeu esse foco. A gente só sabe que vai ser mais difícil devido aos problemas. Mas como eu falei mais uma vez, a gente tem que contornar os problemas, mas sempre querendo chegar no título. Como o elenco tá um pouco reduzido ainda com os casos que a gente teve, acaba prejudicando aí o nosso planejamento, né? Tanto no primeiro jogo com o Itatinga, que a gente foi pro sacrifício com 11 jogadoras. E depois aí apareceram mais alguns casos e aí a gente tá tendo que se reinventar nos treinamentos, fazendo alguns treinamentos só em cima de alguns conceitos. Mas a gente tá treinando com oito atletas, né? Seis de linha, dois de goleiro. Então estamos aproveitando pra condicionar essas jogadoras, fazer treinamentos com bola, como eu disse, apurando alguns conceitos. E é isso, a gente tem que se reinventar, né? Porque a gente não pode abaixar a cabeça, porque é nessas dificuldades aí que a gente valoriza mais ainda as vitórias. O grupo é um grupo jovem, que tem um perfil bom, né? Elas são bem unidas. E acho que essa situação acaba unindo mais ainda, né? É um espírito de solidariedade com aquelas que estão machucadas e estão doentes. E lógico que é um grupo que tem esse lado emocional, que eu considero isso uma coisa muito boa, de elas se unirem, né? Mas a gente ainda tá aí torcendo pra essas jogadoras que estão de fora voltarem logo, porque no momento a gente fica de mãos atadas, como eu falei. A gente vai se reinventando pros treinamentos, mas a gente não tem ainda nenhum número de jogadoras nesse momento pra poder pensar em um embate aí nesse jogo importante que a gente vai ter, né? A gente tá esperando agora que essas jogadoras retornem, vão passar por uma transição rápida com o preparador físico, após o médico liberar, pra que a gente não tenha problema com algumas sequelas da doença, né? E, como eu falei, a gente vai se reinventando, vai fazendo o que pode, e vai depender muito desse espírito de solidariedade, de união, pra gente poder sair num momento difícil como esse, né? A gente vai ter que usar estratégia de jogo e muita união. Eu acho que essa é a fórmula pra poder não se prejudicar diante desses próximos jogos. Eu já passei por muitas experiências, né, na minha carreira, assim, e nas devidas proporções parecidas, dificuldades diferentes, mas... Então, acho que o treinador, uma coisa que a gente aprende com o tempo, ele tem que... eu já falei essa palavra aqui, ele tem que se reinventar. A gente tem que achar uma solução pros problemas e não sentar em cima dos problemas, né? Então, a gente tá treinando com essas jogadoras que a gente tem, esperando com que as outras voltem, e aí a gente vai traçar uma estratégia em cima das nossas condições. As nossas condições são tal em o que a gente faz com essas... o que dá pra fazer pra poder suportar o jogo, pra tentar vencer até o jogo, pra tentar não ter um resultado negativo nessas condições. É o que a gente vai fazer. É o que a gente vai fazer.